Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é meu canal, Variedades Dali. Então pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como que está o meu quintal. Depois de muito tempo sem filmar para vocês e atualizar como estão as minhas plantas, eu vim mostrar para vocês um pouco de como estão as minhas plantas. Essas mudinhas aqui eu fiz para tentar revender e as que eu não vender, eu vou guardar e vou fazer uma coleção. São simples, mas são lindas. Essa mudinha mesmo aqui é de uma paraguaense. Aqui está um pé de Zamiocuca, eu preciso trocar de vaso. Aqui tem umas mudas de pé de abacate que a minha mãe deu ao meu esposo para a gente plantar no terreno. Aqui são fantômes pequenas. Essa daqui eu não sei o nome. Esse cacto também eu não sei o nome. E essas são as mudas de Zamiocuca Black. Essa daqui eu estou na dúvida, porque o broto geralmente da Zamiocuca Black é verde. Mas como essa daqui já está assim, eu não sei o certo, porque essa muda aqui não foi eu que plantei. Agora essas outras aqui são da Zamiocuca Black. Como vocês podem ver aqui, está vendo? Nasce um pouco verde, mas tem umas coisas escuras, está vendo? Isso aqui eu não sei se muda de alguma coisa ou se é mato. Vou deixar crescer um pouco mais. Aqui, olha. No meu canal tem um vídeo que eu mostro elas quando eu comecei a replantar elas nos copos descartáveis. Isso aqui eu plantei só a provisória, que eu tirei as pontas dos meus croto. Aí, para não jogar fora, eu plantei aqui. Quando eu já tiver pegadinha, eu tiro e coloco em outro lugar. Aqui é o caule, tem a batatinha por baixo. Essa aqui é uma Fred e Ives. Essa aqui é uma orelhinha de Shrek. Eu quase perdi a muda desse cacto amendoim. Eu espero que saia. Está sim com a preguiça de sair aqui. Esse cactozinho branquinho aqui, eu tenho um monte também. Só que ele não cresce aqui. Ele costuma crescer quando fica na sombra. Ele engrossa e fica... Mas ele demora, mas demora muito mesmo a crescer. Aqui são flor de maio. Eu tenho essa aqui, tem mais dois pés. Aqui outras mudinhas. Ali é um pé de tiourão, o caládio. Ali é crota. Lá é o beco. Esse beco aqui eu vou... É o beco que eu tinha. No meu canal tem vários vídeos dele. Mas como agora a minha kitnet embaixo eu troquei com a minha irmã. Então, esse beco aqui vai ser cimentado mais para frente. E por isso que eu tirei minhas plantas aqui. Mas ainda tem uns trevos ali. Uns trevos roxo. Ó, lá na frente tem um trevo. Ó, aqui. Tem um trevo branco aqui. Verde com uns estampas brancas. Tem esse pé de crota aqui, que é daqui que eu tirei as pontinhas. Esse cacto comprido aqui, que eu não sei o nome. E esse bambu da sorte aqui, que tá feinho. Coitado. Essa planta aqui também, que eu não sei o nome. Ó. Ela tem umas folhinhas assim. Mas é muito lindinha. Em cima do muro, ó. Eu coloquei esses dias bastante. Não vou colocar muito perto. Mas coloquei aqui porque... Para liberar o quintal, né? Um pouco mais de espaço. Para dar um pouco mais de espaço no quintal. Não sei se vai ficar boa a filmação. Mas, ó. Aqui tem uma... Rosinha de sol. Mas tem alguma coisa errada com ela. Que ela tá murchando. E o sol ainda nem tá quente ainda. Eu tenho que mexer nela para ver o que tá acontecendo com ela. Que ela tá ficando com a... Com a folha murcha. Não sei se é excesso de água. Não sei se é excesso de água. Não sei se é excesso de água. Ou falta de... Eu acho que essa aqui... Não é o colar de... É um... Eu acho que é o trelesi. Cedum trelesi. Tá vendo? Eu esqueci o nome. Tô meio desatualizada, pessoal. Fiquei muito tempo sem mexer nas minhas plantas. Sem fazer vídeos. Eu esqueci um monte de nomes. Eu tô com a minha mente muito cansada. Essa aqui é a Portulacara. É a Afra. Aí eu coloquei três vasilhos aqui. Nesse pneu. Mas não tá plantado não. Só com um cachepô. Essa aqui a minha mãe me deu. Trouxe lá de Niterói. Quando ela morava lá. Agora ela mora aqui. Graças a Deus. Aqui eu plantei, ó. Um monte de folhas de zamiocuca. Só pra não estragar. Porque quebrou um galho ali. E aí eu plantei aqui. Eu espero que... Que brote, né? Aqui também, ó. Eu fiz um monte de mudinhas. Ó. Essa é a carne colo. Pensei que na chuva ela ia fungar. Mas não fungou, não. Lá eu replantei uma flor de maio. Que caiu. Aqui mais trevinhos. Eu acho que esse trevinho aqui que é o... Que é uma punk. Acho que esse não é flor... É de flor, não. Acho que esse aqui é comestível. Não sei o certo. Ó. Aqui. Ó. Aqui mais uma paraguaense. Achei que eu ia perder a muda da minha paraguaense. Mais uma mudinha de Fred e Ives. E um cedo azul. E uma paraguaense pirinina. Essa aqui é... Está a pele, eu acho. Estava ali. Está tudo verdinho assim. Porque estava na sombra. Eu tirei da sombra e coloquei aqui. Para ver se eu pego um pouco de som. E aqui, ó. No chão aqui. Ainda está um pouco. Das minhas plantas. Ó. Essa... Essa eu acho que não é trança de cigano, não. É parente dela. Mas não é, não. A trança de cigano é menorzinha a folha. Aqui são pés de café. Porque o meu pé grande de café eu tive que cortar. Que era ali no beco, né. Aqui são os cactos. Eles estão meio sujos de cimento. Porque quando a minha mãe fez o terraço dela lá. Caiu em cima das minhas plantas. E eu nem vi. Isso aqui é uma punk. Isso se chama de Maria Gorda. Ela tem uma florzinha rosinha. Aqui também, ó. É uma breodroega. Mas essa aqui é uma punk. A gente pode comer. Tem alto índice de ômega 3. Aqui, ó. Mais plantinhas. Essa daqui, ó. São alói verde. Não sei a identificação dela, assim. Mas é uma espécie de alói. Aqui, mais café. Aqui tem umas ágaves. Tá vendo? Essa planta aqui, eu acho que é uma dracena. Ó. Mais cactuzinho. Pé de boldo. Essa aqui é a Ixória. Tá sem flor agora. É uma Ixória laranja. Minha babosa. Meu pé de mexerica. Tem que plantar lá no terreno. O dia que eu plantar lá, eu acho que eu vou filmar pra vocês verem. Aqui, aquelas árvores de jardim, que eu não sei como que chama. Tem umas mudinhas de suculenta lá no pé delas. Aqui é uma pedro ega. Aqui é uma pedro ega do mato. Essa aqui também é uma punk. É pra comer, né? É pra gente comer. Planta alimentícia não convencional. É ótimo pra você bater no suco com limão. Com qualquer outro tipo de suco. Mas eu bato aqui com limão, que é o mais... Geralmente, o meu esposo compra sempre. Essa é um tostão, né? Isso aqui é um hortelã pimenta variegada. Mas é tempero também. Aqui meu pezinho de tomate. Com dois tomatinhos. Não sei se cresce mais do que esse aqui, não. Esse pé nasceu, eu deixei ele. Aí tem essa planta aqui, que tá sendo o suporte do pé de tomate, pra não cair. Que eu não sei se é uma espécie de draceno ou o que que é. Aqui meu pé de oropronobis. Esse é de flor. Esse é aquele que só pode comer refogado. Esse aqui não pode comer em suco, não, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Esse não pode comer cru. É só cozido, tá? Mas é um oropronobis. Aqui é um pé de framboesa. Preta, né? Aqui é uma palmeira daquela que engrossa o caule. Começando a engrossar. Aqui é uma bacia de plectrantos prostratos. Esse é o meu cacto brasil. E esse aqui é um clorofito. Aí meu quintal tá assim. Não sei se vai ficar bom por causa do sol, mas, ó. Assim. Ali tá o nosso carro. E lá em cima do muro, ó. E aí eu vou filmar o cantinho aqui. Onde fica minhas plantas de sombra. De meia sombra. Ó. Aqui tem trevos. Ó. Do roxo e desse aqui. Isso aqui não é mato não, tá, pessoal? Isso aqui é mastruz. Isso aqui a gente bate com leite e toma. Pode fazer chá também. Isso aqui acabou o flor. Esses dias é uma flor vermelha. É uma amarilis. Aqui é alfavaca. Aqui mais mudinhas. Ó. Mais mudinhas. Ali uma bicônia. Ó. Aqui mais uma... Estapele? Acho que é. Aqui meu pé de colher de prata. Meus crótons. Olha como que tá linda meus crótons. Aqui meu cacto cianinha. Minha eufórbia. Ó. Essa planta aqui. Eu não sei o que tipo de planta é essa aqui. Ele parece com um filodendro. Ó. Ele deu uma flor roxa. Ó. Ela é tipo flor de antúrio. Ó. Já tá até murchando. E tá vendo aqui? Ó. Esse fiapo vinho ali. Então. É tipo flor de antúrio. Mas ela é molenga. E a folha da planta é essa aqui. Ó. É igual fitônia. Mas eu não sei se... Se é um filodendro. O que que é. Se vocês souberem aí e puderem me... Me falar a identificação dessa planta. Ó. Eu amo flores assim, ó. Variegada. Não sei o nome. Nem dessa daqui. Essa aqui dá uma florzinha lilás. E essa aqui deu umas florzinhas vermelhinhas. Ele fica assim. E aqui, ó. Dá umas florzinhas vermelhinhas. Aqui tem mais suculentas.